Existe um NPC aqui no Bloxfruit que basicamente a cada duas horas ele dá uma fruta aleatória. Você pode comprar ela com um dinheirinho, tá ligado? Com o moneyzinho do jogo. E vem uma fruta totalmente aleatória. Pode ser a melhor do jogo ou pode ser a pior. E hoje eu vou comprar essa fruta nesse vendedor e eu vou utilizar essa fruta pra derrotar todos os bosses aqui do mundo. Então, mano, vamos lá. Deixa aquele like e vamos ver qual vai ser a nossa fruta hoje que eu tô bem ansioso. Mano, eu vou fechar o olho. Cliquei em comprar. Rapaziada, eu não sei exatamente que fruta aqui é. Espero que seja uma fruta boa. Vou olhar em 3, 2, 1... VRAW! Caramba, mano! Mentira, velho! Mentira! Ó, tem uma fruta aqui. Fruta borracha? Ué, quem será que deixou isso daqui aqui? Eu não conheço ninguém que tenha entrado no servidor não, porque... Bom, gente, essa daqui é a minha outra conta. Ó eu aqui, bonitinho. Deixa eu ver. Cara, é engraçado, porque tipo assim, depois que eu me mexo aqui, depois que se mexe lá, enfim. É... Mas, mano, tinha uma borracha ali. Mas desafio é desafio. Eu vou deixar... Mano, eu queria muito guardar a Fênix, porque tipo assim, a gente vai despertar ela. Mas a gente tem ela pra despertar aqui, então tudo bem. É... Vou... Vamos comer, né, mano? Porque eu queria talvez até dar essa fruta pra alguém, mas beleza. Comemos, estamos com a Fênix, né? Pra quem não conhece a Fênix, você consegue voar aqui, bonichones. É... E também você consegue fazer a transformação completa, né? Que é tipo assim, você voa sem precisar voar, né? Enfim, então vamos começar já, mano. Vamos derrotar o primeiro Mininones. Cara, e o primeiro que a gente vai derrotar aqui é o Diamond, né? Ele já tá aqui. Vamos começar pelo mais fraco hoje, ó. E a gente só pode usar ela, tá, família? A gente não pode, tipo, usar outra coisa, né? Então, ó. Nossa Senhora. Tá, isso aqui não é um ataque. Isso aqui, na verdade, é só um negócio pra... Poder rilar. Mas caramba, mano. Ô, é tipo assim... Foram poucas as vezes que eu usei ela. Porque, tipo assim... Aqui, ó. Eu fico pegando fogo... E fico rilando... Até minha... Minha energia acabar. Mas, tipo assim, como eu já tô com a vida cheia, eu não preciso. E aí a gente tem um canhão... Ah, mano. Recuperou. Que dá 3 mil de vida. E tem esse rodopio, né? Que também dá um pouquinho mais de... De... De zano aí, né, mano? Então, deixa eu já fazer a transformação completa. Nossa, é muito rápido. Eu já percebi isso, que é muito rápido. E o X a gente fica curando, mano. Até... Eu acho que até minha energia acabar. Mas eu não vou ficar fazendo isso. Ela é uma fruta que, tipo assim... Ela dá dano. Se você parar pra pensar... 5 mil com os dois ataques... É um dano interessante. Mas, assim... É... As habilidades demoram um pouquinho pra voltar. Tipo, não é tão rápido. Não é uma... Mas é, tipo assim... Uma fruta muito interessante, cara. Ela se movimenta muito rápido. Então, tipo assim... Né, mano? Você consegue voar bem rápido. Além de que... Ela é muito bonita. Eu acho essa fruta, tipo... Extremamente bonita. Tipo, não tenho o que reclamar, cara. Essa daqui... Essa aqui é uma fruta... É... Quimicativa. Ó, já toma. E pronto. A gente vai finalizando o canhão. Vai finalizando o canhão, Diamond? Nossa, não. Ele não morreu, véi. Tá. No rodopio. Não, também não foi. Cara, eu poderia deixar ele pegando fogo. E, inclusive... Ela é uma... Ela é a fruta, tipo... Que a gente vai poder despertar logo breve. Logo mais, né, mano? Então, ó. Já vou aproveitar aqui, ó. Que a gente voa, tipo... Gente, eu não tô apertando nada. Eu tô simplesmente voando, voando. Tá ligado? Tipo, não... Não aconteceu nada de zíquese nada. Tô voando lindamente como precisa. Voar. Voa, borboleta. Segue seu... Não, pera. É uma fênix. Voa, voa, fênix. Segue seu caminho. Tá. Ok. Vamos já usar o... O beleza. Pronto. Cara, o engraçado é que se tipo assim... Se eu ficar voando assim, ó... Beleza, ele me acertou. Acertei ele. Uso meus ataques. E voo. Ele não me acerta aqui, né? Será que eu posso ficar fazendo isso, véi? Mano, que roubado, velho. Não, ela é tipo... Ela já é uma fruta difícil de você acertar. Porque tipo assim, eu voo. A movimentação dela é uma movimentação diferente. Eu não posso dar dash, não posso fazer nada. Será que eu consigo usar o estilo de luta aqui com ela? Não consigo, ó. Mas ele consegue me bater, tá gente? Então tipo assim, não sou imorrível. Cara, eu acho que é a fênix. Mano, ela é uma das mais lindas. Olha isso daqui. Bonitones. Eu só tomei, acho que, dentro da terra, né mano? Ó, parece que o Jeremy aqui eu tô matando bem mais fácil. Não, não, não. Na boa, na boa, na boa. Tá, tá, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ah, se pra alguém que já derrotou todos os bosses usando a bomba, mano, a fênix não vai ser nenhum sacrifício, né meu broide? Ó, eu vou aproveitar que eu tô aqui mais pra direita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no ICDM agora, que eu acho que ele é o próximo da lista aí, que eu acho que ele merece levar um, né, um puxãozinho de orelha. Acho que eu tenho que ter uma conversinha aí com ele, tá ligado? Chegar assim, falar, falar meu bom. E aí? E aí, bora? Conversa, conversinha. Cara, o pior é que tipo assim, todo o tempo que eu tô transformado, a minha energia tá sendo consumida. Então, acho que é bom eu me destransformar pra deixar a energia voltar. É isso mesmo, ó, família. A energia vai... Nossa, isso aí eu não sabia, não. Vambora, vamos continuar aqui. Essa eu não sabia. Essa é nova pra mim, mano. Eu não sabia que eu gastava energia. Mas, ó, cara, eu tô... Ela tá muito... Ah, eu posso dar o voo híbrido. O problema é que eu não regenero... É... Energia. E se eu ficar transformado com ela, depois... Nossa, mano. É, ela gasta bastante energia. Isso daí a gente não pode negar, velho. Não posso negar. Mas também se eu ficar parado um pouquinho, eu regenero de boassa. Bom, chega a incisão. Vamos te dar uma conversinha aqui, parça? Vamos ver o que ele vai fazer. Eu tô... Ai, ele me dá dano, bicho safado. Cara, esse ataque tira muito dano, mano. Olha a vida que tá o ICDM já, mano. Tipo... Mano... Eu sempre achei a Fênix danosa. Tipo assim, o problema é que ela tem poucos ataques. É uma proposta diferente, ó. Olha eu rilando minha vida, mano. Eu rilo muito rápido. Eita, pega. Me destransformei? Por que será que eu me destransformei? Mas, assim, eu ainda consigo usar os ataques e eu acho que dá, tipo, um dano igual. Talvez o mesmo dano. Ó, 2.400. Ah, não. Dá o mesmo dano, mano. Se eu quiser ficar transformado ou destransformado, eu posso ficar da maneira que eu quiser. Eu vou ficar destransformado? Porque... Eu preciso rilar um pouco dessa energia, mano. Então, eu vou tentar ficar destransformado aí pra ver se essa energia volta. Já toma o canhão. Mano, as habilidades... Não dá, velho. É uma cor muito bonita. É uma animação muito bonita. E toma. Olha, eu tô upando até mais a maestria dela, mano. Chama! Chama! Inclusive, isso era uma das coisas que você deveria fazer, viu, jovem padrão? Pra na próxima update não ficar aí marcando Tokita, não. Ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou pra... Ah, eu tenho um meninão, mano. Eu esqueço que eu tenho esse bichinho. Que é melhor eu ir de barco do que de qualquer coisa, mano. Ó, a gente pega aqui o Nanabolt, velho. O barco do Partigas. E a gente vai lá direto pra ele... Na verdade, nem pra ele da caveira eu vou, porque eu tô confiante que eu não vou morrer, mano. Eu já vou pra trás, lá no Tid, porque eu tô convicto que eu não vou morrer, mano. Eu não vou morrer. Ó, não vou morrer. Confio no pai, mano. Confio no pai. Não vou falecer. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Nossa, e é longe que as ilhas, hein, mano. Quando a gente acha que... Tipo, mas eu tenho essa impressão. Eu não sei se as ilhas são mais perto. Ou se o Nanabolt aqui no terceiro mundo anda bem mais rápido. Mas, ó, 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 uma coisa é certa. Que a gente tá conseguindo derrotar bem mais rápido que a Bomb. Isso aí sim. Mas também, mano, dando comparado, tipo... Nem que se a Bomb tivesse mais cinco habilidades, né, velho? Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Continue a nadar, continue a nadar. Nossa, tá difícil, hein, mano. Eu acho que depois compensa eu reiniciar. Mas o problema é que se eu reiniciar, eu vou voltar lá no início. Eu vou começar no porto. Eu não tô nem com o Spawpoint salvo ali, tipo, no café, mano. Eu tô no porto lá. Ó, já tá dando a volta. Será? 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 Nossa, mano, eu nunca fiz esse caminho. É aqui, é aqui. Isso mesmo, é aqui. Vamos lá. Eu vou me transformar. Tome, Tid. Nossa, mandei ele longe. Volta aqui. Será que ele vai invocar da Sea Beast, mano? Nossa, ele já invocou. Ele já invocou, mano. Não me acerta. E, cara, a Fênix, gente, é a fruta com maior recuperação que tem, tá? Eu acho que ela é a única que recupera, tipo, vida. Na verdade, tem algumas que dão, acho que uma recuperadinha. Não lembro, não sei direito. Acho que talvez sim. Eu não lembro se a Revive faz isso. Isso, eu mandei ele muito longe. Eu mandei ele muito longe, velho. Toma. Toma. Ah, sai fora, rapaz. Cara, o... Eita. Mano, eu tomo pouquíssimo dano na forma dela, né? Impressionante. E daí, ó, se eu quiser recuperar, pronto. Tipo, gasta bastante energia. Então, a gente for parar pra pensar, gasta bastante energia. Mas, mano, que recupera rápido, recupera, tá? E se eu não me engano, ele ainda recupera a vida de quem tá dentro do círculo. Porque, tipo assim, ó. Eu vou apertar, ó. Vocês vão ver que vai ficar um círculo ali em volta. Esse círculo amarelinho recupera a vida também de quem tá ali. Vamos ver. Nossa, se a bicha atira pra cima, mano. Não tem medo, não. Se a bicha atira pra todo lado, Zé. Toma. Rodopio. Tripo carpado 53, 43. Já toma. Eita, pega. Nossa, já tomou. Vem, meu parceirinho. Vem, chega no mais. Nossa, se a bicha foi embora, véi. Se a bicha foi de Bob. Acho que ela não vai voltar por um bom tempo. Ah, mano. Ô. Ah, é verdade. Aí eu tava esquecendo de um cara, mano. Eu tava tentando lembrar aqui, achando que, tipo, pô, só falta, né? O Fajita e o Smoke, né, mano? E o Dothlas. Mas não, falta o Smoke. Não dá pra desviar desse ataque, mano. Acho que é só se eu teleportar na hora H. Ah, não consegui. Ah, mas eu já vou derrotar. Mano, se pudesse... Ah, eu não teleporto de Fênix, né, João? Já era. Bye, bye. Não pegou? Ah, não. Se ele recuperar a vida, eu vou ficar muito pistola. Ah, agora foi. Eu ganhei até uma Water King. Bom, muito obrigado aí, ô, Cia Bicha, pelos bons momentos. Mas agora eu vou embora, viu, meu parça? Vou embora, que eu tenho horário. Vou ir ali atrás do Smoke, mano. O Smoke vai ser de... Ou eu vou atrás do Fajita? Acho que eu vou atrás do Smoke. Daí, depois do Fajita, eu vou lá atrás do Meninão, mano. Do mais... Aquele ali, pra mim, é o mais difícil, velho. Não tem como. Nossa, eu vou tocar na água. Vou nada. Vamos embora. Vai. Tá, tô chegando, hein, Smoke. Tô chegando, hein. Esse daqui eu não vou me transformar, não. Ai, ai. Errou. Eita, não errou, não. Me machucou até. Ai. Eu não posso ficar muito tempo... Eu não posso errar esses ataques. Porque, tipo assim, nesse tempo que eu erro e que eu fico sem atacar, pode ser que ele recupere a vida. Então, tipo assim, né, eu tenho que ficar de olho nisso daí. Ai, mano. Ah, beleza. Ainda deu tempo de dar dano. Nossa, eu fiquei com medo de não conseguir dar dano, hein. Tá. Vida no vermelho. Tá no vermelhinho. Nossa. Eu acho que só mais uma habilidade e eu já derroto ele. Vem cá, meninão. Ah, não consegui. Ah, agora foi. Mech. Só falta o Fajita agora e o Doflas. Pronto. Agora sim, mano. Agora sim. Só falta chegar ali no meninão. Cadê o bichinho... Eita, pega. Cadê o meninão? Esse daqui, gente, em termos de level, ele é o terceiro boss mais... É... Tipo assim, primeiro mais fraco é o Diamond. Mais fraco. Mais fraco é o Diamond. Aí depois tem o... O Jeremy. E depois tem ele aqui, mano. E ele daí... Daí depois vem o Smoke. O Doflas. Isso eu tô falando questão de level. O Doflas. Aí a gente tem o Ice ADM. E o... O Tid. Só. Aí acaba. Tipo, engraçado que do level tipo mil e pouquinho até o 1400 não tem nenhum boss, né, mano? Tem o Chive, mas o Chive é tipo uma Raizo, tá ligado? Ele spawna de tempo em tempo. Então, mano, às vezes acaba nem... Às vezes não. Acaba nem contando, né? Nossa, o jogo... O jogo eu fugi tá longe... Mano, sem problema nenhum. Até agora, tipo assim, eu nem precisei me preocupar com nada. Tipo, com vida, com qualquer outra... Não, não. Na verdade, com energia eu tive que me preocupar, né? Porque eu tenho medo de ficar sem energia. Porque a Fênix, ela funciona à base de energia, né? Então, assim, a gente precisa ali da energia pra poder rilar. Pra poder fazer todas as coisas. Mas eu quero ver agora em questão... Batalhando contra o Doflas, mano. O que que vai acontecer? Eu acho que eu vou até esperar a energia meio que voltar. Porque ele já é um pouquinho mais chatinho, mano. E pode ser que dê ruim. Então, acho que dá pra gente pelo menos esperar ali chegar nos 10. Se bem que tá chegando bem rapidinho, acho que nem vai dar tempo. Olha ali. Olha o Meliante. O Meliante. Ah, não vou esperar não, hein? Perdi a paciência. Na verdade, agora eu fico sem estar transformado. E depois, quando ele se transformar, eu também me transformo. Errou. Cara, a vida dele desce muito rápido. O Doflas tem mil, né? Tem. Ah, eu falei. Vai que eu tô... Sempre falei a vida dele errado, mano. Olha, ele vai se transformar já já. Pelo menos eu já vou ter pegado quase uns 10 mil de energia. Tipo, não vai ser muita coisa. Se transformou. Beleza. Vamos transformar também. Tá, não deu tanto dano. Ok. Errou. Toma. Vai tomar só o canhão, hein, meu par... Pei! Ai, esse aqui doeu. Ai, meu parceiro. Ai! É só o Dibri. Pronto. Mano, vai ser easy. Easy, peasy, lemon, squeezy, tay. Ai, não deu pra eu atacar, mano. Na hora que eu ataquei, ele atacou. Cancelou meu ataque. Ponta pé rápido. Pronto, mano. Ganhamos até o oclinho do Doflas. E família, é isso, mano. Conseguimos aí. Mano, super recomendo a Fênix, cara. Agora eu acho que eu vou... O problema é que vai surgir mais desafios e eu vou ter que acabar continuando com ela, né? Trocando ela, na verdade. Porque se desse, mano, eu ia continuar com ela até a atualização, mas infelizmente... Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio. Se inscreve e deixa o like pra mais. E tamo junto. E tamo junto.